O timezão já está todo aqui no campo, estamos aquecendo, Thor, Dezão, Ortega, P10, dá uma palavrinha aqui no canal Falcão 12, fala aí como é que está. Falcão 12, primeiro lugar é um prazer estar aqui no Falcão 12, né, primeira vez ainda no Falcão 12, eu espero que o Falcão me chame lá para fazer um desafio lá para o Evo. Com certeza, vamos. E qual é a sua expectativa aí para o Superclássico? A expectativa para o Superclássico está muito boa, a gente está com um excelente time e eu espero sair com a vitória. Se não for hoje, dia 15, a vitória é boa. Não, é hoje e dia 15, não tem derrota aqui. É, me falaram aí que os caras são jogadores, sublinhos, então eu no meu futebol já joguei, com Bruxelas, a pressão de ganhar dinheiro. Jogador caro, a pressão está de lá, nunca puxaram o fio para bater escanteio, a pressão está lá. Então aqui a gente vai fazer o nosso joguinho humilde e vamos para cima. Tamo junto, vamos. Abraço, hein. A gente jogou junto aqui no Desimpedidos? Para tu. Mano, deixa eu ver. Não, só contra essa. Só contra? Mano, só jogando contra aqui. Então eu vou ter oportunidade de jogar com o Superclássico na primeira vez. Verdade, não vou estar no gol. Eu estou feliz, eu também estou feliz de jogar com o Superclássico. Mas o cara nunca vai em casa, só vai na casa do meu querido. Por que você me chama? Eu tenho que chamar meus parceiros? Claro que não, claro que não. E quando você vai voltar no canal? Mano, quando me chamarem também. Mas você tem que voltar mesmo, você é de casa. Só você falar, vamos? Vamos então. Fechou, é isso. Estou aqui, não estou? Está aqui. É verdade, você está aqui. É verdade, já voltou. Já voltou. Olha, rapaziada, tem um gol que eu fiz no Arthur, que é um dos gols mais bonitos que eu já fiz no canal. Qual? Ah, o do Bucção, né? Aquele com o desafio com o Fred. Como é que é, editor, por favor? Nossa, está louco. Arthur, mas aquele ali nem o Noir pegava. Nem o Noir. Mas está bom, vamos que lá. Vamos que lá, vamos que vamos. O pior é que é verdade, irmão, é o que ele fala a memória. É isso. Bora, Enzo. Boga. Isso, garoto. Que isso. Fogou lá sim. Caraca, é isso. Vitória, porra. Confissional, cadê os caras? 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 Deitamos nos caras, intercepta isso aqui Pode parar Juninho Vamos, vamos, vamos Juninho tocou pra esse cara aqui Que esse cara fez o que? Caim, o S2 é a marcação, o que vamos? Já 15 é a final, valeu Deusão Ei, rolai Brocador, não tem jeito Ele é um brocador Ele tá meio perequetando assim, afirmou? Já falei que você é o melhor do Buffon Você é fantástico Esse cara é o melhor do Buffon Esse cara é muito bom Obrigado, hein Vamos juntos Rapaziada, fim de jogo Ganhamos de 3 a 1 aí do Nacional Sub-20 Mano, cansei pra caramba Foi 25 por 25 Correria pra caramba, os caras do Nacional Toca a bola bem, corre bem pra caramba Cansamos, mas saímos Com a vitória, que é isso que importa Preparação concluída, agora dia 15 é a final Ei, meu zagueiro aqui, mano Ô Gonzo, chega aí Gonzo Na moral, que partida Que partida Você jogou muito Na moral, que isso Vamos rapaziada Então, eu vou fazer aqui a cobertura de todo o Super Clássico pra vocês Fiz a cobertura hoje aqui do Amistoso Preparativo pra final do Super Clássico contra o time do Lucaneta Team Juninho contra Team Lucaneta Deixa nos comentários aí No final desse vídeo você já vai saber quem ganhou o Super Clássico Mas deixa aí nos comentários pra quem foi a torcida de vocês Tamo junto rapaziada, é nóis Salve salve rapaziada Segundo dia de Super Clássico Acabei de chegar aqui no campo Joga muito Tô apaixonado por todo esse cara Mas hoje eu vou ter que matar ele, eu tô no maior erro Ó, tô aqui com o Conca Dario Conca, craque Conca, como vai ser aí a honra de você jogar comigo hoje? Eu sou craque, eu me garanto É uma honra muito grande eu jogar com vocês É uma honra muito grande Obrigado aí, pra sair o carro com vocês E eu tô deixando aqui o convite, eu e o meu pai No nome do canal do Flacão Doze Pra vocês lerem fazer um pouco pra gente Desafio de falta, você topa? Fechou, topa, obrigado, vamos ganhar hoje, hein? É nóis Vamos acertar pra não ter problema lá, bola parada Tá? Vamos acertar, ó, por exemplo Não precisa ir dois na barreira aqui do lado A não ser que eles coloquem dois na barreira Aí dois nosso, põe um da frente Vem pra barreira Aí vamos acertar aquela marcação nossa lá Sempre que alguém errar a gente apoia Vamos jogar um pelo outro, mano É onze contra onze Os caras não vão ganhar jogando sozinho Ninguém aqui vai ganhar sozinho Estebola não é o eu, é o nosso A gente vai ganhar junto, unido Ganhar de time bom é foda, mas ganhar de time unido é muito mais foda Então se a gente for unido, mano Os caras vão ter que jogar igual o Barcelona pra ganhar de nós Senão não vai ganhar, velho Rapaziada, estamos entrando em campo aqui Vamos aquecer um pouquinho, vai começar o jogo Provavelmente agora vocês vão ficar aí com os melhores momentos do jogo E é isso, rapaziada Descende de boa sorte aí pra mim Tamo junto, vamos que vamos Só volto quando acabar o jogo Ou campeão ou vice Mas espero campeão, tamo junto, vamos Os caras não vão ganhar jogando sozinho Ninguém aqui vai ganhar sozinho Estebola não é o eu, é um bosta Conca Não acha, não acha Agora achou Rolfi tomou Rolfi tomou Rolfi tomou Tá vindo sozinho Pode passar E mais uma bola entregada Cavalinho do Frank chegou Que é isso? Tá ali, pra cobrança Juninho ou Conca Quem vai? Quem vai? Partiu Dario Conca O bravo tem nome! Dario Conca o argentino Crack é crack Na cobrança de falta Na perna esquerda Levantou Olha só Mais um 16 minutos no segundo tempo Ih, furou Lá vem Lá vem Vai fazer mais um Mais um Vira pra ser Cadê os papatitos? De novo Super top e super clássicos juntos Não dá Rapaziada, vocês querem títulos Nós somos os únicos? Ah não, eu, você e o Thor Cadê o Thor? Thor! O Thor! Cadê o Thor? Olha lá longe O Thor tá lá, mas ele também Você quer títulos impedidos? Chama nós três Eu, Thor e Ortega A gente precisa nem jogar Nem jogar É estrela Os únicos Eu, Ortega e Thor Os três ganharam o que? Super clássico e super copo Rapaziada Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu tô fome de título Entendeu? Caralho Caralho Meu zagueiro Fala meu zagueiro Pensei que a gente ia se complicar de novo Meu capita Que isso Mas o Enzo Nós não ganhamos de 5x2 Quero atacar Pelo amor de Deus Eu nunca vi Toma gol de comprar atacar ganhamos de 5x2 Ortega Vem cá Você acabou de entrar mano Vamos correr pra marcar Você só quer atacar Não, você é pica atacando Mas tem que marcar Ortega Ó O professor tava tinhando lá fora Pô Ortega Acabou de entrar Só quer atacar Vamos voltar Vamos voltar tio Você não quer voltar pra marcar não? Não, mas eu tentei voltar o máximo Tentei voltar Só que as vezes não dava pra ir Demorou, eu tô brincando É como eu queria atacar Aí as vezes a bola batia e voltava Não dava tempo pra voltar É porque Quem sabe O Ortega O Conca O Conca não jogou amistoso né Aí o Ortega Começou jogando fora Então mano Imagina a vontade que ele tava De entrar e que ele ia fazer um gol É fazer um gol Só tá certo, tem que atacar mesmo Mas é isso Fredão O menino que ousou sonhar Está sonhando Está nos sonhos Está nas nuvens Pô até que enfim né Chegou Vou encostar nesse troféu Quer dizer, qualquer troféu no Desimpedidos É o primeiro do Desimpedidos? Primeiro mano Que bom Junto comigo então Olha esse prazer Mas tá vendo Você teve dois troféus esse ano Eu também tive dois troféus esse ano O que? O Magnus Ah é verdade mano Como não? Como que eu esqueci Cima do River ainda É o segundo Gol Cadê? Se o pessoal do time arrancou Cadê? Rapaziada olha isso aqui Coisa ali 3 segundos É isso Perdão Obrigado E Brocano ainda hein Fez o gol Porra fiz hein mano Você tava impedido Não, não tava Não tava Juro que não tava Juro que não tava Juro que não tava O Thor, tava falando com Ortega Ele falou assim Eu sou uma linda Eu quase fiz um gol Não, não, não É sério, sério Ele falou assim Você quer título? Chama eu, Thor e Ortega E Igor E Igor é verdade É verdade Você esqueceu do Igor E Igor também Você quer título? Chama nós quatro Dois títulos Em duas tentativas Eu sou o melhor banco desse Brasil Eu banco como ninguém Não Mano Ele marca Sim Internacional tá fortíssimo Aqui ó Representado hein Ó Queria deixar claro mano Thor jogou demais Marcou muito bem o Alan hoje O Alambrado O Alambrado Marcou muito bem o Alambrado Fala da piada Então fora o que tinha É que o pessoal não tava prestando atenção O que tinha de copo plástico no chão Que eu recolhi Fantástico E vários vetorentes Vários vetorentes Esse é pro japonês da Copa Exatamente Vocês querem título só no nosso copo Entendeu? É isso rapaziada Tamo junto Honra e mérito Ah o meu zagueirão Porra tamo junto Mano Que isso Mano Você é melhor que o seu jogo Ó pro Dênis Não sei porque você não tá no Real Madrid ainda É nóis Olha aqui ó Nosso torcedor aqui ó Esse torcedor tem que estar organizado do Bentão Verdade Verdade Pelo amor de Deus Todo meu time Até o time adversário Por proporcionar um jogo muito da hora Mano 5x4 Dois hat tricks Um do Victor Lowe e um do Luca Neto Então ó Já comenta aí Já deixa o like Se inscreve aí no canal E é nóis Tamo junto rapaziada Aquele abraço Tchau Tchau Tchau